Espetacular o sorriso dessa princesa É de impressionar quando arrasta ela pra treta Não chamas amiga, só ela dá conta Pra três ela senta, mais três ela mama então Eu, tu, nós bota nela Onde chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Esse é o DJ Rico X Eu, tu, nós bota nela Onde chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Pode vendar com força pros meninos da favela Eu, tu, nós bota nela Onde chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Pode vendar com força pros meninos da favela Eu, tu, nós bota nela Onde chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Sapeca, pepeca, pepeca, divide essa tcheca É de impressionar quando arrasta ela pra treta Não chamas amiga, só ela dá conta Pra três ela senta Mas três ela senta Mas três ela ama então Eu, tu, nós bota nela Onde chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Eu, tu, nós bota nela Onde chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Pode vendar com força pros meninos da favela Eu, tu, nós bota nela Onde chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Você tá com força pros meninos da favela Eu, tu, nós bota nela Onde chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Você tá com força pros meninos da favela